Oi, gente, beleza? Vamos retomar aqui nossas questõezinhas de UERJ. Tem prova de UERJ também por aí. Aqui a gente está com o vestibular 2013 da UERJ. Está vendo aqui o vestibular 2013? Pois é, exame de qualificação da UERJ 2013. Questão interessante, conceitual essa questão para a gente poder falar de caráter oxidante de substâncias, tá bom? Já marquei minha canetinha aqui prontinha para a gente começar a bater papo. Substâncias que contêm metal de transição podem ser oxidantes. Quanto maior o número de oxidação desse metal, maior o caráter oxidante da substância. Em um processo industrial no qual é necessário o uso de um agente oxidante, estão disponíveis apenas quatro substâncias. FeO, CuO2, Cr2O3 e KmNO4. Beleza? Então aqui a gente tem, para lembrar um pouquinho, o óxido de ferro 2, óxido ferroso, o óxido de cobre 1, o cuproso, o óxido de cromo 3 e aqui o nosso permanganato de potássio. São lembretes dos quatro nomes das substâncias presentes. A substância que deve ser utilizada nesse processo por apresentar maior caráter oxidante. O enunciado não fala que quanto maior o número de oxidação, maior o caráter oxidante? Gente, é calcular nox. Quando eu tenho aqui o FeO, o oxigênio tem nox menos 2. O oxigênio só muda o seu nox quando ele forma peróxido ou superóxido, também chamado de polióxido. Então, como o oxigênio aqui não está formando, a gente está com nox, o oxigênio menos 2. Portanto, o ferro está com nox mais 2. Jeff, quando é que eu vou saber que é um peróxido ou é um polióxido? Eu costumo dizer para você nunca memorizar. Eu costumo dizer para você calcular. Primeira condição, o cara ligado ao oxigênio deve ter nox fixo. E aí você tendo alguém de nox fixo ligado ao oxigênio, você verifica se o nox do oxigênio mudou ou não. Então, se continuar menos 2, óxido convencional. Se for para menos 1 em média, valor médio, esse papo de nox menos 1 em valor médio, vai para classificação dos peróxidos. Se for para menos meio, novamente valor médio, superóxido. No meu caso, o ferro não tem nox fixo para poder forçar o oxigênio a mudar nox. Vou deixar aqui nos cards, não sei se aparece aqui ou aparece aqui, não sei. Vou deixar um resuminho de óxidos que eu fiz, está aqui no canal para quem quiser dar uma estudada nisso. Quando eu olho o CO2O, de novo, não formo peróxido nem polióxido porque o cobre não tem nox fixo. O oxigênio tem nox menos 2. Como eu tenho dois cobres, os dois cobres devem ser responsáveis por equilibrar a carga do oxigênio. Se o oxigênio é menos 2, os dois cobres juntos têm que ser mais 2. O oxigênio é menos 2, os dois cobres juntos, mais 2. Portanto, cada um desses cobres aqui tem nox mais 1. Quando eu pego CR2O3, o oxigênio é menos 2. Como eu tenho três oxigênios, menos 6. Os dois cromos têm que ser responsáveis por equilibrar essa carga menos 6. Então, cada um dos cromos deve ser mais 3. Mas se eu pegar o KMNO4, eu percebo que o oxigênio é menos 2. Como eu tenho quatro oxigênios, total menos 8. A carga positiva dos metais tem que dar mais 8. Potássio é metal alcalino, então é mais 1. Se potássio é metal alcalino, portanto, mais 1, para o manganês sobra uma carga mais 7. É o maior dentre os números de oxidação para metais de transição. Se é o maior NOX, é o maior caráter oxidante. Se é o maior caráter oxidante, é a substância que deve ser escolhida. Isso aí de acordo direto com o anunciado. Só para a gente ilustrar um pouquinho, caráter oxidante é a capacidade de provocar oxidação. Para isso, a substância deve conter alguém que sofra redução. Quem é que tem tendência a sofrer redução? Quem estiver com NOX muito alto. Quem está com NOX muito alto não consegue se oxidar mais. Ou tem dificuldade de se oxidar mais. Por exemplo, o manganês pode ter NOX mais 2, mais 3, mais 4, mais 6 e mais 7. Nesse caso é mais 7. Se fosse o manganês mais 6, ele tem dificuldade para chegar a mais 7. Como é o mais 7, ele não consegue oxidar mais. Ele só pode reduzir. Se ele só pode reduzir, ele vai provocar a oxidação de alguém. Por isso que a gente fala aí do permanganato de potássio como oxidante forte. E aí, gente, curtiu a resolução rapidinha e ligeirinha nessa da UERJ? Se você gostou, me ajuda aí. Dá um like aqui no seu vídeo, no nosso vídeo. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. Divulga aí para a galera que está estudando junto contigo para essa prova da UERJ. Tá bom? Dá essa moral aí para a gente poder crescer e ajudar mais e mais pessoas. Bom, obrigado pela atenção e paciência. Como sempre, um forte abraço. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.